Galera, eu acabei de receber uma terrível ligação do Franklin dizendo Maurício, me ajuda, a freira me sequestrou Exatamente isso, eu tô achando que a freira do filme voltou pro mundo do GTA V E capturou o nosso grande amigo Franklin E a nossa missão de hoje vai ser encontrar essa freira, prender ela e resgatar o Franklin Então se você que tá aí assistindo quer me ajudar nessa missão, nessa incrível caçada Vem deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal do Maurício Moura Clicando no sininho e comentando, eu te ajudo Maurício Comenta agora mesmo que eu tô vindo aqui só pra chamar o meu grande amigo Dameto Cosita Que ele tá ficando aqui em casa pra me ajudar nessa caçada da freira Seguinte, algum de vocês pode me informar onde tá o Dameto Cosita? Na piscina? Beleza, muito obrigado Caramba, ô Dameto Cosita, Dameto Cosita, eita, tá meditando aí Dameto Cosita, acorda, 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 desculpa, desculpa, eu não queria ter te acordado Foi mal, foi mal, eita, tá com a boca torta, arrumou, pronto Ah, seguinte cara, o Franklin foi sequestrado pela freira A gente vai ter que ir atrás dessa freira aí, ó, meter a porrada nela pra gente libertar o Franklin Então eu preciso da sua ajuda agora Vem, 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 eu acho que eu já tenho algumas armas ali carregadas na Ferrari Eu até vou aproveitar pra dar uma olhada Essa Ferrari é muito, muito rápida Isso vai ajudar a gente a ir até o covil da freira Que eu ainda não sei onde é Mas eu vou tá descobrindo juntamente com vocês Seguinte, Dameto Cosita, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma revistada aqui na casa do Franklin Pra ver se essa freira deixou alguma pista quando ela sequestrou ele Vamos dar uma conferida em tudo e pra ver se ele ainda não tá por aqui Bom, na piscina ele não tá, vamos olhar aqui pra dentro da casa Ô Franklin, ô Franklin, você tá por aí, mano? Ih, rapaziada, eita, espera aí O Franklin nunca deixa essa porta aqui aberta Tipo, nunca, nunca, nunca mesmo Ele só sai por ela pra ir pra piscina e já fecha Isso é muito, muito sinistro Talvez a freira tenha sequestrado o Franklin enquanto ele dormia É isso mesmo Essa porta aqui sempre fica aberta, mas essa outra aqui Ela nunca fica aberta O Franklin saiu dela, ele mantém ela fechada Isso é muito péssimo porque se ela sequestrou o Franklin enquanto ele dormia Provavelmente era de madrugada E agora já são 15 horas da tarde E fazem apenas uns 20 minutos que ele conseguiu trocar a ideia comigo pedindo ajuda Eu acho que nós vamos ter que ligar para o Steve da Metocosita Para ver se o Steve tem a localização dessa terrível freira Galera, eu acabei de falar com o Steve e ele me passou uma informação muito, muito importante Tinha uma pessoa vestida de freira atormentando as pessoas lá na floresta Muito provavelmente não era qualquer pessoa vestida de freira Era a freira do filme É isso mesmo, que acabou de sequestrar o nosso grande amigo Franklin E como eu e o da Metocosita já temos a localização Nós estamos indo diretamente para lá Só que faltam uns 5 quilômetros Então, muito provavelmente, nós vamos chegar lá somente à noite Mas não se preocupem A gente vai conseguir encontrar a freira e resgatar o Franklin Tomara que sim, né galera? Se você está torcendo por nós, comenta Eu estou torcendo agora mesmo E se você quiser me ajudar muito Compartilha esse vídeo com um amigo seu É só clicar em compartilhar e manda diretamente no WhatsApp dele aí Para ele vir assistir o vídeo do Maurício Moura também Vamos que vamos, Dometocosita A gente está de Ferrari E essa Ferrari anda muito, muito rápido Se segura, Dometocosita Vou ativar o nitro Eita, eita, eita Eita, esses motoqueiros aqui não deveriam estar aqui Bom, vou ultrapassar eles aqui Eita Nossa Caramba, a gente está muito rápido Para fazer curva com essa Ferrari É muito, muito difícil Porque ela é muito rápida Mas agora eu vou estar utilizando o nitro Assim que a gente pegar aqui à direita E pegar uma pequena reta Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Irra Tomar 260 Eita, eita Não foi uma boa ideia não Nossa, tomara que o carro não caia dentro d'água Perfeito Voltamos para a pista Está tudo certo Vamos que vamos, Dometocosita Já chegamos no local E a partir daqui Nós vamos ir a pé Olha só Tem uma neblina Muito, muito sinistra Nesse local Vem, Dometocosita Vem, vem, vem Deixa eu pegar a lanterna aqui rapidamente Para a gente acelerar tudo aqui, ó Eu vou com a lanterna E você vai com a arma Se alguém se aproximar Você atira, Dometocosita Atira Eita As luzes acabaram de se ligar Essa ponte aqui É muito, muito sinistra Não tinha um local menos assustador Para essa freira estar Fica comigo, Dometocosita Fica perto de mim Você sabe que eu tenho medo do escuro Ainda mais de monstros assustadores Desse tipo E eu só estou aqui Para ajudar O meu grande amigo Franklin E se você quer me ajudar também Já sabe, né Já deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para não perder nenhum vídeo Eu estou com muito, muito medo Dometocosita Será que o Franklin pode estar aqui embaixo? Eu realmente não sei, ó Essa neblina está muito sinistra Não dá para ver quase nada Vem comigo, Dometocosita Vem comigo Vamos dar uma olhada Embaixo da ponte Para ver se não tem Nenhuma freira maluca aqui Aparentemente não tem Freira nenhuma aqui Eita Caramba Sobe, sobe Vamos entrar nessa caverna Aqui Nesse túnel aqui Para ver Se a freira está por aqui Eu realmente não sei Caramba Pelo menos o túnel é iluminado A gente pode ir Com armas na mão Vem, 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 vem Dometocosita Talvez ela esteja aqui dentro Juntamente com o nosso amigo Franklin E daí a gente vai ter que encontrar Peraí Peraí Tem alguma coisa se mexendo ali Tem alguma coisa se mexendo ali, ó Ali, 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 olha Eita Que isso, velho Eita Jogou um míssil aqui Caramba Mas não parece nada com uma freira Não parece nada com uma freira Tá com uma roupa branca Peraí É o super poder dela Caramba Olha só Ela tá com um rocket aqui Velho Olha essa freira maluca Nossa, nossa Nossa Ela conseguiu errar Ainda bem, ainda bem Toma Ela me bateu, velho Bate, Frank Bate, Michael Caramba, cadê o Franklin Nossa, 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 nossa Ainda bem que ela tá errando tudo Vem, vem, vem Vou dar na jaca dela Levou na jaca Vai, Dometocosita Atira nela Vamos, Dometocosita Caraca Vamos, Michael Não para Não para, não Não, não Deixa ela levantar, não Toma Já derrubamos ela Isso aí, Dometocosita Ela tá com o Franklin Não esquece disso Não esquece que ela tá com o Franklin Você tá de brincadeira? Devolve o nosso amigo Sua freira do mal Devolve o nosso amigo Caramba, velho Quase que deu muito, muito ruim Eu só tô batendo nela Pra ela não levantar Ela levantou, velho E ela conseguiu errar o tiro Ainda bem Caramba Mas até agora Eu não vi nada do Franklin Eita Tá chegando a polícia aqui, galera Tá chegando a polícia Eu não sei se é pra ajudar a gente Ou se é pra atirar na gente Sai daqui, seus policiais Não quero nem saber, ó, polícia Eu tô atrás do meu amigo Vocês vão explodir aí No Toma Levou na jaca Eita Eu errei a granada na polícia Sai daqui, seus policiais Os policiais não querem ajudar a gente, velho Eles acham que A freira do mal Que tá com o Rocket É inocente E a gente não Toma, freira Caramba Sai daqui, polícia A polícia tá atrapalhando demais, rapaziada Toma Explodiu o carro da polícia Vou explodir o outro carro lá Porque não vai ficar assim A gente ainda tem que encontrar O Franklin Peraí, agora eu vou nocautear ela Toma É isso mesmo É isso mesmo A gente acabou Com a freira Assustadora Aqui no GTA V Pela primeira vez Com a ajuda Desses policiais aqui Desculpa por ter explodido O carro de vocês Ela foi fugir De mim Do Damento Cosita E os policiais Que ele nem tá me reconhecendo Ele nem tá me reconhecendo Isso tá muito estranho Vem Franklin Vamos embora Eita, rapaziada Eu não sei o que a freira Fez com o Franklin Mas ela fez algo De muito, muito ruim Com ele Porque ele tá Paralisado E ele tava escorado Na porta Eu abri a porta Ele já caiu de cabeça Ele não tá muito bem Das ideia Mas enfim Eu vou ligar Pra uma ambulância Pra ela vir buscar O Franklin aqui E levar diretamente Pro hospital Nós conseguimos Completar essa caçada Graças a você Que me ajudou E se você ainda Não deixou o like Deixa agora Se inscreve no canal Clica no sininho Pra não perder nenhum vídeo Aproveita e clique Em algum desses vídeos Que está aparecendo Agora mesmo Aqui